Perdi uma corrida, ó, o usuário cancelou, tava com a corrida já na agulha, entendeu? Porque o passageiro simplesmente não tá no local, mano, tá aqui, ó, o cara já fez o Pix, já leu, tô aqui já no local, ó. E o passageiro não aparece pra receber a mercadoria, véi. É brincadeira, viu, meu irmão? O cara é foda, o cara nem pra responder, véi. Olha aí, ó, a Alba já mandou aqui, ó, o cara tá mandando deixar na calçada, mano. O cara tá mandando deixar na calçada, e se eu deixar na calçada, alguém levar? E se eu deixar na calçada e alguém levar, eu vou me responsabilizar? Tá vendo aí, mano? É brincadeira, viu? Pronto. E aí, como é que a gente faz na situação dessa, galera? E aí, galera, o que vocês acham? É brincadeira, né? Rapaz, eu já ia deixar na calçada, viu? Eu já iaitor boa. Vamos lá! Eu já vi que você... E aí, quem eu Cloud, ó. Vai wy... É, gente, ó! Vamos lá! É, gente... E aí, gente... E aí, gente... Obrigado.